bom dia bom dia galera mais um vídeo aqui hoje para o nosso canal hoje pessoal a gente vai mostrar aqui nossas criação como é que está aqui tem bastante pintinho já vou aqui mostrar para vocês aqui temos bastante pintinho aqui olha aqui como é que está aqui minhas galinhas, meus pintinhos tem mais aqui e tem bastante pintinho solto ali também só que um mizinho para as galinhas aqui, aí misturei tudo aqui olha que coisa mais bonita tem uma galinha aqui de pintinho novo que eu comprei essa aqui domingo na feira comprei uma galinha com três pintinhos aí botei aqui para ele se acostumando aí tem outra galinha deitada ali vou mostrar aqui uma de pintinho ali pintou a galinha também olá A CIDADE NO BRASIL Mostrar aqui os carneiros Vou jogar aqui um milhinho para eles É isso aí galera Agora eu vou lá em mãe mostrar os porcos Lá tem bastante porquinho Acompanha aí nosso vídeo Vou fechar aqui essa porteirinha Para ele lá mostrar os porquinhos Os porquinhos lá é do meu irmão Ele cria bastante porco Eita galera Continuando aqui mostrando nossas criações Hoje estou mostrando aqui a criação de pata Vou mostrar os patos e os porquinhos Ali que tem bastante porquinhos aqui Criação de pata Aqui é só pato Do outro lado ali é galinha Nunca mais eu tinha mostrado as criações aqui Hoje vou mostrar aqui Criação de pato Vou chegar aqui na Mostrar a criação de poico também Tem bastante poico aqui Já estão acolá correndo Aqui é a criação de pato Mostrar aqui os poico Tem bastante poico aqui Tem bastante poico aqui Porcão daqui Tem outro daqui Essa daqui está bem Bem patente de parir também Ela está enchendo o ovo já E aqui tem bastante poico aqui E aqui tem bastante poico novo Já estão saindo para mamar Olha aqui o tanto de bacurinho novo aqui E a porta Tangei os bichos aqui Manda eu mostrar Eles estão aqui dentro do mato Aqui está o barrão Esse aqui é o novo barrão É esse aqui agora Vou ver se os poitinhos saem quase tudo vermelho aqui Mostrar aqui A porta do mamar Olha que coisa mais linda Isso aqui é tudo vermelhinho E é isso aí galera Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha que coisa mais bonita O bichinho tudo mamando Só na hora boa Olha que coisa mais bonita E é isso aí E é isso aí galera Veja nosso canal no Youtube Tanta criação Olha mesmo Coisa mais linda Tanta criação 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 Tanta criação